Que boi é esse? Nelore. Nelore? Preto? Oi? Preto? É. Lá na minha terra, Nelore é branco. É o Cargarrasca da cidade. Muito lindo, viu, chefia? Parabéns. Que lugar é esse aqui? Oi? Como é que chama o lugarejo? É a Fazenda Belo Horizonte. Aqui é a Fazenda Belo Horizonte. Aqui é de boi ou de café? De cacau? Cacau. Cacau? É. Tá bom, então. Mas como é que chama o lugar aqui? Yels? De cacaré. De cacaré já? De cacaré. E cadê o mar? Tá pra frente ainda. Quantos quilômetros? Tá 12. 12 quilômetros? 14. Tá, 14. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.